Boa tarde, criança! Bora lá começar essa nossa semaninha, que vai ser curtinha. Estamos vindo aí de um feriado sem dito, junto com o final de semana. Quatro dias aí, folga. Deu pra gente descansar bastante. Vocês aproveitaram muito no dia das crianças, já está aí com certeza. Se divertiram a beça. Então, agora é hora de concentrar, voltarmos aqui para as nossas atividades escolares, ok? Bora junto comigo? Então, vamos lá. Hoje, vamos aprender um pouquinho mais matemática e geografia, conteúdos de hoje, ok? Então, peguem aí a apostila, páginas 15 a 18. Não se esqueçam de colocar a data de hoje, ok, pessoal? Então, bora comigo. A página 15, a gente tem aí uma atividade que está pedindo para a gente usar a calculadora. Usando a calculadora. Então, estejam com a calculadora de vocês em mãos, ok? Você já sabe que para calcular o dobro de 9, você pode digitar essa cédula. 9 mais 9, que é igual. Temos aí, ó, a menininha está aqui mostrando os sinais que a gente pode usar na calculadora e no nosso dia a dia, escrevendo no papel, ó. Sinal de adição, que é o sinal de mais, subtração, que é o sinal de menos, multiplicação, que é o x e a divisão, que é as duas bolinhas com o tracinho. 9 mais 9, igual a 18. Ou, não está repetindo 9 duas vezes? Tia André, eu já descobriu para vocês aqui que a multiplicação, ela é a continha para facilitar a adição com parcelas iguais. Então, pode ser também duas vezes o 9. O 9 não repetiu duas vezes? Aí a gente vai mudar o sinal. Em vez de ser o sinal de mais, a gente coloca o sinal de vezes. Duas vezes o 9 é igual a... A gente vai descobrir agora, ó. Diga aí, qual é o resultado que vai aparecer no visor? Aperta o sinal de igual que vai dar o resultado. Qual resultado apareceu aí? 9 mais 9 é igual a 18. Muito bem! Quais teclas você deve digitar para descobrir o dobro de 9? Se a gente digita 9 mais 9, para descobrir o dobro de 9 mais 9, é só a gente digitar o quê? 90 mais 90. Só acrescentou o zero, não é mesmo? E qual que é o dobro de 90? Ah! É só a gente acrescentar o zero. Aí vai virar o quê? 180, não é? Muito bem, pessoal. Tranquilo até aí, não é? Página 16. Lápis na mão. Atividade 1. Quais teclas você pode digitar para obter os números indicados? Anote na tabela. Então, a gente vai ver agora, anotar na tabela e depois vocês vão colocar os resultados. Então, o dobro de 15. Aí você vai escrever aqui, ó. 15 mais 15. Que são as teclas que você vai ter que apertar na calculadora. 15 mais 15 é igual. E aqui, deste lado, você vai dar o resultado. Passa aí na calculadora, ok? O triplo de 15. O triplo não são três? Então, é o número 15 repetido três vezes, ó. Então, vai ser 15 mais 15 mais 15 igual a... Você vai dar o resultado. O triplo de 20. Triplo. Então, são três de novo. 20 mais 20 mais 20 igual a... Aí, o resultado é com vocês. A Tia André já está dando uma ajudinha aqui. O dobro de 40. Opa, mudou. Dobro são duas vezes, não é? Então, 40 mais 40, que é igual a... Vai dar o resultado. Entenderam? É questão de interpretação e terá atenção no que está sendo pedido, ó. Dobro, duas vezes. Triplo, três vezes. Triplo, três vezes. Dobro, duas vezes. Entenderam? Digite em sua calculadora as teclas que você indicou e escreva na tabela os resultados. É o que nós acabamos de fazer aqui oralmente. Então, vocês vão fazer aí escrevendo, tá bom? Dando o resultado. Atividade 2. Digite essa sequência de teclas. 21. Digita aí na sua calculadora, ó. 2, 1, que forma o 21, mais 2, 1, mais 2, 1, igual a... O que apareceu no visor da calculadora? Qual foi o resultado que você achou aí? 21, mais 21, mais 21, é igual a... 63. Não foi isso que vocês acharam aí, pessoal? E o que a calculadora fez para aparecer este número aí? O que que ela fez? Ela fez a pontinha, como se a gente tivesse feito no papel, não é mesmo? Ela juntou três vezes o número 21, somou para obter o triplo de 21, que é o quê? 63. Não foi isso? Então, bora lá. Atividade 3. Digite em sua calculadora o número que vem logo depois do 100. Qual é, pessoal, o número que vem logo depois do 100? Desenhe abaixo a sequência de teclas que você digitou. Aí você vai desenhar aqui a sequência de teclas que você digitou para formar o número. 1, 0, 1. Sem apagar este número aí na sua calculadora, quais teclas você pode digitar para aparecer o número 201 de 10? Aí você vai desenhar e escrever aqui, neste espaço, o número 101, mais qual outro número que você precisa digitar aí para dar o resultado do 120. Aqui, pessoal, tem várias possibilidades, tá bom? Basta você colocar aí uma ou duas. Se você quiser colocar mais duas possibilidades também, pode, tá? Aí fica a critério de vocês. Quanto mais vocês colocarem, mais vocês aprendem, mais possibilidades, vocês seguem sabendo que existe o que fazer por contínuo, tá bom? Página 17. Vamos brincar! Top da adição! Tem um jogo para você fazer. Esse jogo, ele seria feito na nossa sala, onde a Tia Andréia falaria o número para vocês estarem realizando a atividade. Mas, como estamos em casa, vocês vão fazer com alguém aí da sua família, tá bom? Um, destaque do material de apoio à cartela do jogo e escreva o seu nome nela. É um espaço para você escrever o seu nome. Dois, quando o professor digitar o número, no caso, vai ser um adulto aí da sua casa, você deve escrevê-lo na cartela. Em seguida, some o número a cada um dos números escritos na linha verde e escreva os resultados abaixo dele. Veja um exemplo com o número 300. Vamos supor que alguém digitou para você o número 300. Aí você vai somar 300 mais 20, 320. 300 mais 30, 330. 300 mais 50, 350. 300 mais 70, 370. 300 mais 100, 400. Entendeu? Três. Quem terminar primeiro de preencher todos os resultados, deve levantar a mão e falar bem alto. Stop! Neste momento, todos os outros devem parar de preencher a tabela. Quatro. O professor irá conferir os resultados, no caso, o adulto ir à sua casa. Se os resultados estiverem certos, ele vai editar outro número. Se tiver algum erro, o jogo continua com o mesmo número. Pessoal, seria interessante que mais alguém aí na sua casa brincasse com você nesse joguinho. É fácil de montar uma outra cartela dessa, tá? Olha pela sua cartela, pode até xerocar. A André vai dar uma dica aqui, ó. Pode até xerocar a sua cartela antes de você preenchê-la, tá? Para você estar brincando com mais uma ou duas pessoas aí na sua casa. Bom, fica a dica. Apostilha, página 18. Lápis na mão. Um, Letícia estava jogando stop da adição quando Pedro disse stop! Verifique se todos os resultados dela estavam certos e completos e faltaram. Ó, 419 mais 20 439 419 mais 30 449 certinho 419 mais 50 469 Até aqui ela está aí certinho, mas ela esqueceu de fazer os outros dois. Aí vocês vão ajudá-la fazendo aí 419 mais 70 419 419 mais 100 Ok? 2 Observe os resultados preenchidos e descubra qual foi o número que o professor ditou. Aqui, gente, já tem todos os resultados aqui. Então, você vai descobrir qual o número que o professor ditou e colocar aqui, tá bom? 3 Júnior diz Stop Mas o professor observou alguns egos Descubra os egos e escreva abaixo de cada um o número correto. O número é 815 Ele vai somar mais 20 O Júnior colocou 825 815 mais 20 dá esse resultado aqui Aí você vai corrigir e colocar o resultado correto aqui embaixo 815 mais 30 Isso fica certo, pessoal? Então, faça a pontinha e coloca o resultado correto aqui 815 mais 50 865 Esse tá certo? Sim Então, você vai escrever aqui esse certo Ok? 815 mais 70 É 895 Faz a pontinha e dá o resultado correto aqui 815 mais 100 915 Tá certo? Sim Então, você vai escrever aqui certo também Ok? Matemática hoje fica por aqui Então, vamos agora para a geografia na apostila mesmo as páginas de 9 a 13 Não se esqueçam pessoal de colocar a data de hoje Ok? Bora lá Tipos de extrativismo Hoje nós vamos aprender um pouquinho quais são os tipos de extrativismo E que é extrativismo É quando se extraem recursos da natureza recursos naturais para atender as necessidades de nós seres humanos Vamos lá Os resultados Os recursos extraídos ou coletados na natureza podem ser de origem vegetal mineral ou animal Então, existem três tipos de extrativismo O extrativismo vegetal O extrativismo mineral e o extrativismo animal Extrativismo vegetal É a extração ou coleta de folhas e substâncias de vegetais que crescem na natureza como madeiras ervas raízes frutos e seitos Ou seja tudo que é vegetal que tem utilidade para nós seres humanos nós vamos lá e extraímos da terra para destruir um peixe bem natural Aqui temos um QR Code que vai mostrar para vocês exemplos de alguns tipos de extrativismo Aí vai ter o extrativismo do latex que é um extrativismo vegetal retirado de uma árvore chamada seringueira que é onde usa para fazer borrachas borrachas de desmanchar por exemplo borrachas que a gente usa na escola é extraído o latex da seringueira Tem exemplo também do petróleo que é o extrativismo mineral retirado do solo e a caça de animais silvestres dando como exemplo o jacaré que é usado ouro para fazer bolsas cintos calçados sendo este um tipo de extrativismo animal que é pouco aceitado aqui no nosso país e que muitas das vezes acontece de forma ilegal Extrativismo mineral é a retirada de minerais encontrados na natureza como ferro chumbo diamante prata ouro petróleo carvão mineral areia entre outros então aqui na nossa região tem esse tipo de extração vegetal e mineral sim vegetal tem vários produtores agrícolas que plantam que tem seus hortaliços de folhas de vegetais couve taioba olfato tem os leguminosos as raízes que é a mandioca cenoura peterraba e vários outros tipos de vegetais o extrativismo mineral acontece aqui também na nossa região sim é tirado ferro é tirado chumbo é tirado carvão mineral areia e já foi tirado daqui de minas gerais muito diamante ouro e prata tá pessoal por isso que chama minas gerais na verdade porque ele era muito rico em metais preciosos que são ouro prata diamante tá bom hoje em dia não se acha mais em tanta quantidade é porque extraiu-se tanto que chegou a escasseio ok o que é escasseio não se encontra mais tá escar extinto acabou então temos aqui ó a extração de açaí em Santarém no Pará em 2007 é o açaí a fruta né a gente toma muito e açaí não é uma delícia então essa aqui é a frutinha do açaí extração de areia em Altamira no Pará 2017 de onde que está sendo retirada essa areia do leito de um rio do fundo do rio tá vendo coloca a máquina ela suga a areia separa a água de um lado da areia para o outro e vai retirando é onde é usada a areia nas construções fazendo as casas prédios shopping lojas escola igreja e outras construções mineral é um elemento natural sólido e sem vida o mineral não tem vida nós já aprendemos isso que a rocha é encontrada na superfície e no interior do planeta então tem tanto na superfície no solo na superfície quanto no interior da terra do nosso planeta terra página 10 temos também o extrativismo animal que é a pesca e a caça que caracterizam a atividade extrativa animal nossa região acontece a caça sim acontece a pesca sim só que a caça e a pesca tem uma época do ano que pode acontecer só que nem todas as pessoas respeitam isso faz de forma ilegal conforme a gente e está errado então às vezes muitas ações do ser humano viram contra ele próprio porque faz por exemplo a pesca na época que as peixinhas fêmeas estão perto de procriar pegam essas fêmeas cheias de peixinhos e ovinhos e elas não reproduzem então vai diminuindo a quantidade de peixe quem sai prejudicado com isso no futuro somos nós mesmos porque vai ter peixe para a gente pescar na época certa não por isso que nós temos que aprender a respeitar os recursos naturais para que todos nós possamos sempre ter e pensar também nas gerações futuras para que todos nós tenhamos este bem e possamos o viver em nosso país são poucos os locais onde a cata de animais silvestres é permitida quais são os animais silvestres Andréia o mico a onça a arara jacaré aranha algumas espécies raras de aranha morcego e o tamanduá são exemplos de animais silvestres ok? tem o jacaré também não foi citado aqui pesca na ilha do mel Paraná 2016 esses pescadores aqui estão realizando a pesca provavelmente na época correta tá? onde eles pescam os peixes que estão fora da época de procriarem é chamada de piracema a época em que os peixes vão procriar é chamada de piracema onde todos os peixinhos semelos ovulam e nascem os peixinhos procriam aí tem que dar o tempo pra que eles consigam sobreviver crescer desenvolver pra depois poder vir a peça ok? lápis na mão um complete as frases corretamente utilizando as palavras do suado ser humano elementos natureza a gente vai ver onde essas palavras vão se encaixar melhor quais lacunas lacunas são esses espaços em branco aqui da língua o senhor André já explicou isso pra vocês em várias situações inclusive nas nossas avaliações a recursos naturais são que existem na A e podem servir para atender as necessidades do aí vocês vão encaixar as palavras no lugar correto à medida que for preenchendo risca a palavra que já colocou ok? B temos aqui as palavras consumo produto extrativismo recurso extrativismo atividade extrativa ou você vai pôr a palavra certa consiste em retirar da natureza para o ou fabricação de a medida que for encaixando as palavrinhas para a emissão tá bom? página 1 atividade 2 observe as fotografias e leia as legendas em seguida escreva o tipo de atividade extrativa que cada uma delas representa vamos lá a primeira imagem extração de carvão em Criciúma Santa Catarina em 2016 o carvão ele é o que? um extrativismo animal mineral ou vegetal é um extrativismo mineral lembra que a gente viu lá atrás? ó o carvão ele é um tipo de mineral extração de eucalipto em agudo São Paulo 2017 tá extraindo eucalipto um tipo de madeira então é extração o que? vegetal banco de pesca em Angra dos Reis Rio de Janeiro 2003 então essas pessoas estão o que? pescando então é um extrativismo o que? animal não é mesmo? não é isso que a gente aprendeu? três leia a informação ao lado e depois responda as questões por meio do trabalho o ser humano transforma os recursos naturais em produtos que atendem as suas necessidades não é isso que a Tia Andréia já comentou aqui anteriormente então vamos lá letra A que recursos da natureza foram utilizados para a fabricação deste produto Tia Andréia quer que vocês prestem bastante atenção aqui tá? lápis de cor o que é que foi usado aqui para poder fazer o lápis de cor ó a madeira o caulim e água o que é caulim Tia Andréia? o caulim ele é um tipo de minério um tipo de mineral que ele é usado na fabricação de papel cerâmica tinta para fazer a tinta do lápis de cor e ele apresenta plasticidade que nós aprendemos aqui também em ciências e resistência e acerto quando ele está acerto a gente pega o lápis ele não faz um movimento assim um pouquinho para quando a gente movimenta ele então isto é plasticidade e resistência na ponta do lápis também não vai colorindo então isto quer dizer uma certa plasticidade que ele vai entrando em afeito com a folha e vai ficando vai colorindo onde você vai passando a pontinha do lápis não é mesmo? então é isto o anel quais são os recursos naturais utilizados para fabricar este anel? foi usado o ouro o diamante na pedrinha aqui o ouro e o diamante e água para estar fazendo moldando ele isso aqui é uma lata de sardinha então foi usado pelo peixe a água e o alumínio para poder fazer a latinha para conservar a sardinha não é mesmo? então a Tia André deu o exemplo de todos eles para vocês entenderem direitinho página 2 atividade 4 no lugar onde você mora é realizada alguma atividade extrativa? qual? essa é uma resposta virtual mas a Tia André já disse aqui anteriormente que sim que aqui na nossa região acontece a atividade extrativa qual? todos os três tipos de atividade extrativa acontecem aqui na mesa acontece a vegetal a animal e a mineral onde é retirado carvão mineral areia onde é acontece a pesca e a caça onde acontece também a extração de vegetais na plantação de hortaliços dos adultos todos onde retira o alface a couve a caiova cenoura cenoura peterraba bandioca então tudo que é produtivo do solo dos recursos naturais é extração tá? nesse caso aqui extração vegetal então vocês vão dar aí alguns exemplos tá bom? vamos brincar? complete a cruzadinha com as palavras do quadro seguindo ó a costilha já trouxe luta lá prontinha pra vocês agora é só continuar completando à medida que vocês forem encaixando as palavrinhas vai dando o Vzinho igual fez ó a luta lá tá bom? ah as palavras utilizadas na cruzadinha são exemplos de que? de que pessoal? recurso do que? naturais lembrando pessoal de escrever as respostas o toníssimo frase letra maiúscula e o final da frase o ponto final ok? B qual desses recursos é a nossa maior fonte de produção de alimentos? qual deles? o solo não é mesmo? que é onde a gente usa pra plantar onde a gente usa pra fazer a nossa moradia é onde a gente nós seres humanos sobrevivemos vivemos que é na superfície no solo ok? página 13 impactos ambientais observe as fotografias elas retratam alguns dos impactos na água e no solo causados pelas atividades humanas não são impactos que estão causados por nós seres humanos muitas das vezes por fazer uso incorreto tanto da água quanto do solo então vamos lá 1 poluição de rio causado pelo lixo e esgoto doméstico em Manaus Amazonas 2018 olha pessoal quanto lixo sacola garrafa pet as pessoas jogam no rio e vão acumulando as margens do rio está vendo? isso acontece aqui na nossa cidade com certeza a gente passa na avenida subcheque ali quando vai caminhar a gente não vê vários bichos impostados parados nas margens do rio sem contar o mau cheiro do ponto do esgoto que cai direto no rio conforme a Tia André já explicou aqui anteriormente nem todos os pais da universidade fazem o tratamento de um esgoto tem alguns que despegem diretamente no rio por isso que dá esse cheiro ruim 2 solo sem vegetação com buracos profundos por causa da mineração em Butiá Rio de Janeiro Rio Grande do Sul 2017 então olha só como que o solo fica empobrecido olha cheio de buracos foi se extraindo os minerais extraindo os minerais extraindo tirando os minerais desta terra deste solo e ele foi empobrecendo esfrequecendo aonde provoca erosões em forma tá esse solo deixa de ser fértil deixa de ser minerais porque o ser humano foi só extraindo 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 sem pensar no equilíbrio ecológico acontece isso aqui Tchandré nessa nossa região com certeza temos mineradoras acima de Mirai e lá acontece a mineração do solo vamos de rocha 3 queimadas provocadas pelo ser humano em custódia Pernambuco 2012 olha só as queimadas pessoal prejudicam tanto o solo e depois se este ser humano que está aqui quiser fazer algum tipo de plantação ele fica tão fraco de minerais tão pobre que a vegetação não consegue desenvolver então isso acontece aqui na nossa região infelizmente acontece também 4 pulverização de agrotóxicos utilizado para eliminar pragas das lavouras em Nova Friburgo Rio de Janeiro 2020 então isso aí é um agricultor que tem uma plantação e provavelmente está dando praga a algum tipo de inseto que está comendo toda a plantação dele não está deixando a plantação dele desenvolver e ele está pulverizando remédio que é chamado de agrotóxico jogado nas plantas olha está vendo pulverizando forma de gotículas de água com remédio e isso pobrece os tolos também sem contar a contaminação desses vegetais que é vendido na cidade e a gente infelizmente contou por isso que às vezes a gente adquire alguns alimentos e não sabe o porquê vem desses agrotóxicos contidos dos animais tia Andréia mas é só a gente lavar sim a gente lava só coloca de molho na água com vinagre deixa um pouquinho a gente consegue tirar o excesso da substituição mas o que está interno no vegetal nas curvas e nos seguros a gente infelizmente não consegue tirar e é onde a gente ingere e não faz tão bem para a saúde por isso que a tia Andréia sempre fala aqui que a nossa alimentação tem que ser muito saudável e a gente procurar se alimentar de alimentos orgânicos ou seja alimentos que não levam nenhum tipo de consumplante e nenhum tipo de agrotóxico ok quais dessas situações ou problemas ocorrem no lugar onde você mora se Andréia é número 4 essa pulverização de agrotóxicos acontece na nossa região com certeza produtores agrícolas que produzem hortaliças a maioria deles fazem essa pulverização ok então quais situações quais problemas desses 4 citados aqui acontecem aqui na nossa região todos eles na sua opinião o que que pode ser feito para evitar aí é uma resposta pessoal você vai dar sua sugestão ok a nossa aula hoje então termina aqui a tia Andréia daqui a pouco vai disponibilizar no nosso grupo as correções o gabarito com as correções das atividades vai estar disponível no e-mail da Funda também e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês ok tenha uma semana feliz e colorida linda que continue no pique do dia das crianças tá bom um beijo um abraço apertado fiquem com Deus e até a nossa próxima aula tchau 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 crianças tchau